Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos rockes rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Faz tanto solenes no meu jardim Eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E meu filho de cuca legal Eu quero plantar e colher Com a mão a pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros E nada, nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros Meus discos e livros E nada, nada mais Onde eu possa plantar meus amigos E nada mais